Chama na peça Isso é leozinho e papai Ela pediu pra meter bala, meter bala, eu tô metendo Eu boto o colchão no chão porque o clima tá prometendo Ela pediu pra meter bala, meter bala, eu tô metendo Vai ser só no met, met, bebê, tô te querendo Ela pediu pra meter bala, meter bala, eu tô metendo Eu boto o colchão no chão porque o clima tá prometendo Ela pediu pra meter bala, meter bala, eu tô metendo Vai ser só no met, met, bebê, tô te querendo Então bota o colchão no chão pro clima já esquentar Vou pedindo com carinho e tu me solta devagar Então bota o colchão no chão pro clima já esquentar Vou pedindo com carinho e tu me solta devagar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Chama uma comissão Se é putaria, tô com uma Ela pediu pra meter bala, meter bala, eu tô metendo Hoje eu boto o colchão no chão porque o clima tá prometendo Ela pediu pra meter bala, meter bala, eu tô metendo Vai ser só no mete, mete, bebê, tô te querendo Ela pediu pra meter bala, meter bala, eu tô metendo Boto o colchão no chão porque o clima tá prometendo Ela pediu pra meter bala, meter bala, eu tô metendo Vai ser só no mete, mete, bebê, tô te querendo Então bota o colchão no chão pro clima já esquentar Vou pedindo com carinho e tu me soca devagar Então bota o colchão no chão pro clima já esquentar Vou pedindo com carinho e tu me soca devagar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar